O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos a mais um Noevo Debate. As diversas manifestações, muitas delas de caráter político que assistimos nos últimos anos no Brasil, apresentaram, além de um país dividido entre opiniões um tanto quanto dualistas, também uma série de ações de repressão violentas por parte da polícia acionada para acompanhar esses atos. A prioridade muitas vezes não parece ser o de garantir o livre direito à manifestação assegurado pela Constituição brasileira, mas de simplesmente reprimir a aglomeração de pessoas em local público e de uma maneira não muito organizada. É um cenário, sem dúvida, complexo, atravessado por muitas questões de ordem social. Para falar sobre alguns aspectos desse assunto, recebo hoje aqui no estúdio o pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Rafael Alcadipane da Silveira. Ele é pós-doutor pela Manchester Business School da Inglaterra e possui uma vasta experiência no campo da teoria das organizações, em especial no estudo da atuação das organizações policiais no Brasil. Professor, muito honrado por receber o senhor hoje aqui no Noevo Debate. Muito obrigado pelo convite. Professor, como que a gente pode pensar a organização das forças policiais no Brasil? Olha, o Brasil é dividido, a atuação policial é dividida entre a polícia militar, que é a polícia ostensiva, a polícia que deveria reprimir o crime, a polícia civil, que é a polícia que deveria realizar o que realiza as investigações criminais, as guardas municipais que cuidam de questões de patrimônio público, embora elas tenham feito cada vez mais papel de polícia também, e a polícia federal que cuida de crimes aí da estatura federal e a polícia rodoviária federal. São essas as organizações policiais que existem no Brasil. Sim, e cada uma delas tem uma característica diferente, tanto no campo de atuação, quanto também, digamos, na forma de ingresso, na forma de manutenção desse funcionário, digamos, no exercício da sua profissão. Sim, sim, todas elas você tem um acesso por meio de concursos públicos, mas vai variar o tempo que você fica nessa academia, vai variar o tempo do treinamento que você vai ter, vai variar como a sua carreira vai progredir, como as carreiras são organizadas nessas diferentes organizações policiais. Certo, e se a gente pega, por exemplo, o caso da Polícia Militar, que é a organização que, digamos, tem mais integrantes aqui no Brasil, de certa forma, né? Sim, são cerca de pouco mais de 400 mil policiais militares em todos os estados da Federação. Certo. Por que a gente tem essa predominância maior da Polícia Militar no Brasil? Então, essa é uma boa pergunta, né? Historicamente, os governos têm investido na Polícia Militar, porque se tem a ideia, erroneamente, que você previne violência, você previne a criminalidade, né? Contratando mais soldados e colocando esses soldados na rua. Não tem dúvida que a presença policial é um fator importante na questão do crime, mas a Polícia Militar também, ela começou a ficar muito grande, muito forte. Hoje, a Polícia Militar, ela desempenha funções que são extremamente predominantes nos estados onde elas estão. Elas não fazem apenas o policiamento, elas fazem a segurança dos governadores do Estado, elas fazem a segurança dos membros da Assembleia Legislativa, elas fazem a segurança dos judiciários estaduais e, com isso, ela tem uma proximidade muito grande do poder. E por essa proximidade do poder e por ela ser maior, ela começou a ter um tamanho muito forte na segurança pública do Brasil. Hoje, a Polícia Militar é a polícia mais forte do Brasil. Se você pensar, você tem mais soldados na Polícia Militar do que no Exército Brasileiro. Então, elas cresceram muito de tamanho, elas ganharam uma importância muito grande e elas desequilibraram o sistema de força de segurança pública do Brasil. Certo. Então, essa é uma questão muito importante a ser pensada, né? Como que ocorreu essa desestabilização, né, professor? Então, os outros, digamos, perderam um pouco a importância? Você tem polícias civis que estão sofrendo um desmonte, claro, e em todos os estados onde elas estão colocadas. A Operação Lava Jato mostra muito bem que não é interessante para os governos que se tenham polícias investigativas fortes e independentes, porque elas começam a contrariar os interesses dos poderosos. Ao passo que as polícias militares também mostram que elas são muito úteis para os poderosos nos momentos de manifestações, como a gente vê agora. Onde essa polícia tem abusado do seu poder coercitivo, né? Não resta dúvida que não se deve quebrar nada, que não se deve ter vandalismo durante manifestações e que isso tem que ser coibido pela ação policial. Mas ela tem que ser coibida por uma ação policial integrada, onde todas as forças atuem nisso, onde eu identifique quem são essas pessoas, previna que essas pessoas participem de novas manifestações. O que as polícias militares têm feito é quando elas percebem qualquer sinal de quebra de ordem, elas dispersam a manifestação com um uso excessivo de violência. A gente viu aqui no Paraná mesmo o que a polícia militar fez com os professores. Aquilo é um absurdo, né? E é só que a polícia militar é tão forte que os secretários de segurança pública não mandam nas polícias militares. São elas que mandam nos secretários de segurança pública. Certo. É uma questão bastante interessante da gente pensar também, né? Como que acontece essa divisão das forças, né? Enfim, de demanda, como o professor fala, né? Sim, elas têm hoje um poder muito grande, elas derrubam os secretários de segurança pública, elas pegam muita parte dos investimentos de segurança pública para elas. A polícia militar tem pessoas muito bem formadas. Os oficiais das polícias militares em geral, eles são pessoas muito bem formadas. Os policiais militares existem de falta de treinamento, mas se você pegar estados como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, são policiais muito bem formados, são policiais, tem pessoas muito inteligentes nas polícias militares, um oficialato é muito preparado, né? O problema é que ela tem uma lógica de funcionamento, uma cultura organizacional, onde a violência é muito facilmente aceita. É muito facilmente aceita dentro das polícias militares que os policiais batam em criminosos, é muito facilmente aceito que os policiais matem criminosos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que um criminoso que opõe uma ameaça a um policial, ou que ele opõe uma ameaça efetiva a uma pessoa, ele tem que ser neutralizado. Talvez tenha que ser morto, porque esta é função de polícia. Agora, hoje a polícia militar mata muita gente que não está opondo resistência a ela, porque no Brasil a sociedade acredita que bandido bom é bandido morto. Certo, e tem muito apoio a esse tipo de ação, né? Numa manifestação, por exemplo, a gente consegue ver essa opinião expressa, né, muitas vezes, mas em uma notícia, por exemplo, de um assassinato qualquer, de alguma coisa, né, um assalto que não deu certo, você sempre tem esse apoio das pessoas, né, esse tipo de ação, né, da polícia. É, e as pessoas, eu entendo porque as pessoas apoiam, as pessoas não aguentam mais. A situação de segurança pública no Brasil é de calamidade. Você vê aquela pessoa roubando e voltando, roubando e voltando, cometendo crimes e voltando para a sociedade. Que o sistema não consegue dar conta. Mas o problema é que isso não resolve. Matar criminoso se resolvesse o Brasil era o país mais seguro do mundo. É sempre o nosso dizer isso. Só pelos números, né? Então, assim, além de ser uma questão de direitos, porque você, essa polícia, ela está agindo sobre a população pobre, sobre a população marginalizada, sobre os jovens marginalizados da periferia, que sim, há jovens marginalizados da periferia que são criminosos, o Estado precisa cuidar deles. Mas a grande maioria desses jovens não são criminosos. E eles pagam um preço por morar nesses lugares, pelas ações da polícia, né? E eu acho que a polícia militar, infelizmente, ela é mais danosa do que benéfica para o sistema de segurança pública no Brasil. Pelo poder que ela tem, por a quantidade que ela galvaniza recursos, pela sua insubordinação objetiva, os secretários de segurança pública e os governos civis, ela tem um poder, às vezes lembro, não no mesmo grau, porque essa comparação que eu vou fazer, esse país é muito pior que a Turquia, que o exército tem na Turquia, mas as polícias militares têm muita força no Brasil. Inclusive, se você vê a forma que eles atuam, a quantidade de gases que eles têm, a facilidade com que eles usam gás lacrimogêneo contra a população civil, a facilidade com que eles usam gás de pimenta, a facilidade com que eles dão tiro de bala de borracha em pessoas que não oferecem nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de problema, o caso, de novo, dos professores do Paraná, que é exemplar. Isso lembra a Turquia, isso lembra o Egito. Isso lembra países onde os direitos não são respeitados. E o problema disso é que amanhã pode ser o filho de qualquer um de nós. Certo. Tem até a questão da atuação das corrigedorias aí, que é algo que, muitas vezes, o processo vai sendo arquivado quase, no processo de investigação de algum abuso de força. Você tem estudos, por exemplo, do professor Sandro Cabral do INSP, que analisou a corrigedoria de polícia, e você vê que as corrigedorias de polícia são muito boas e muito efetivas para casos de corrupção. Elas são muito efetivas para pequenos desvios. Então, o sujeito está com a farda errada, essas infrações disciplinares menores. Mas elas são muito pouco efetivas contra a violência policial. Certo. As organizações de polícia militar no Brasil, elas têm grupos internos muito fortes que valorizam a violência. Elas são complexas, tem vários grupos, várias ruedas de poder que estão dentro, vários, digamos assim, clãs internos nessas polícias, alguns que são mais pró-direitos, que são vistos de uma maneira geral, mas a tendência é que assumam os comandos e dominem essas corporações pessoas que têm uma visão muito conflituosa da polícia. Isso não serve para nada, porque o que resolve crime é informação. E na medida em que eu tenho uma polícia militar que ninguém confia, uma polícia militar de baixíssima confiança, uma polícia militar que quando você conversa com as pessoas, mesmo das classes sociais mais altas, elas têm medo dessa polícia militar, a gente não vai conseguir ter uma integração boa entre essa força e a sociedade. Sim, sim. E que é uma questão que aparece muito também, o grau de confiança é muito baixo sobre, principalmente, a polícia militar. Todos os casos que a gente citou dos protestos e coisas assim. Enfim, acho que a gente vai terminando o bloco agora, mas a gente volta a conversar um pouco mais sobre esse assunto. E também para falar sobre a questão da própria disseminação das informações da mídia, como que a polícia acaba comentando isso e, digamos, se comportando com relação a isso. Bom, professor, a gente já volta para conversar um pouco mais sobre esse tema. O Novo Debate vai fazer um rápido intervalo e já volta. Olá, o Novo Debate está de volta. Compreender as ações violentas por parte de setores das forças policiais brasileiras é uma questão urgente na atualidade, pois, de maneira geral, os casos envolvendo abuso de autoridade por parte dos policiais são bastante comuns. Eu recebo no programa de hoje o professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Rafael Alcadipani da Silveira, especialista no campo de estudos das teorias das organizações. Bom, professor, como que a gente pode pensar a forma organizada com que a polícia militar reage a uma notícia, ou, enfim, a uma denúncia de abuso de poder veiculada na mídia, por exemplo? Então, ela tende a ver a mídia como inimiga. A polícia militar percebe todos eles que a criticam como inimigos e tratados como inimigos. Essa semana eu participava de um debate com um repórter do Estado de São Paulo que dizia que ele estava na lista dos inimigos da polícia militar do Estado de São Paulo. Quer dizer, uma completa descompreensão de qual é a função da imprensa e uma ideia muito aviltada de qual é o papel de uma polícia. Diante disso, eu acho que... E a minha crítica à polícia militar não é que eu estou defendendo o crime, não é que eu acho que você não deva ser enérgico contra o crime nos momentos que tem que ser. Os criminosos, eles são sanguinários, muitos dos criminosos, de fato, eles matam sem pensar. A situação está muito grave no Brasil. O problema é que a atuação da polícia militar, da forma que ela está organizada hoje, ela não dá conta do problema. Ela entra numa lógica de guerra contra a população, a divisão entre quem é paisano e quem é civil e coisas assim, que faz com que ela não seja efetiva no problema. Ela não consiga combater o crime de forma efetiva. Mas me parece que a definição disso, por causa desse conceito militar, é ver o inimigo. Não existe nenhuma nuance. Ele é o inimigo, eu tenho que neutralizar ele, de alguma maneira. E essa filosofia, sim, claro, com diversas nuances, mas ela está presente nesse tipo de pensamento, nas ações. Existe uma lógica aí. Tem um problema que é o seguinte, quando eu formo um indivíduo militarmente, principalmente no nível baixo da hierarquia, mesmo no nível alto também, ele não é permitido a pensar com a sua própria cabeça. O militar não pensa, ele obedece ordens. A função dele é obedecer ordens. É um braço executor. Exatamente. Então, assim, na hora em que ele se deve... Só que o crime é uma coisa muito complexa. As ocorrências de rua, elas são muito complexas. Eu preciso ter um sujeito capaz de pensar e ver uma ocorrência de forma complexa, da complexidade que ela tem, que a formação militar não permita que ele faça isso dessa maneira adequada, digamos assim. E não é a formação militar genérica. Eu não acho que, essencialmente, o problema é a polícia militar. O problema é a forma que esse militarismo assumiu no Brasil. Um militarismo completamente anacrônico, um militarismo na década de 70 e 80. Quer dizer, então, assim, é uma mentalidade antiga. É uma mentalidade ultrapassada. É uma mentalidade que não dá conta do mundo contemporâneo. Tanto na forma que ela trata os seus policiais internamente, principalmente os praças e soldados, que sofrem muitos abusos dentro da instituição, que são punidos por coisas muito bobas que fazem. Oficiais também sofrem esses abusos durante a sua formação e tudo mais. E na hora que eu tenho esse tipo de contingente formado para cuidar com a complexidade da segurança pública, ele acaba dando uma resposta muito balizada pela violência. E é óbvio que existem muita gente que quer mudar isso dentro das próprias polícias militares. Existem núcleos de direitos humanos. Existem policiais militares com uma cabeça diferente. A gente teve no Rio de Janeiro o comando, assim, do coronel Robson. Quer dizer, existem tentativas dentro das próprias polícias militares de se modernizar. Mas ainda o ranço militarista antiquado é muito forte dentro dessas forças policiais. Que é algo que, assim, recende a... Digamos, a gente pode pensar na ditadura, assim. É sim, você mantém uma... O que eu digo sempre é que, assim, embora a polícia civil tenha muitas dificuldades e problemas, como é natural de uma força policial em um país como o nosso, um país que não tem dedicado e não tem nada de atenção devido aos seus policiais. O policial militar hoje no Rio de Janeiro, ele tem centenas de vezes mais chances de ser morto do que um cidadão comum. O policial, ele está submetido a... No estado de São Paulo, por exemplo, tem mais dívidas do que policiais, da quantidade de endividamento que esses policiais estão tendo. Então, assim, esse policial, ele é uma pessoa que sofre muito. Ele é uma pessoa que tem que... Ele não recebe atenção na sociedade, a sociedade não gosta dos policiais, a sua grande maioria. Certo. Não respeita os policiais. Teve casos... Tem vários casos que a gente vê policial militar, policial civil prendendo uma pessoa que tem que prender. O sujeito é criminoso, ele tem que ser... Tem uma ordem judicial para se fazer isso, a população vindo para cima dessa polícia. Certo. Então, assim, esse policial também está sofrendo muito, ele está tendo muita dificuldade. Então, assim, a gente tem um modelo hoje de polícia que ele não é nem bom para o policial e nem para o cidadão. Então, a gente precisa modernizar essa polícia. Ninguém fica feliz nessa equação. Então, é muito interessante a gente pensar essa questão do indivíduo dentro também, né? Porque, muitas vezes, para que ele sobreviva nesse meio, ele precisa, digamos, jogar esse jogo, né? Ele precisa estar lá, né? Cumprindo essas ordens e tendo essas atitudes. E, com o tempo, ele vai sendo moldado por isso também, né? Por essa organização. Ele precisa comprar a ideia de que ele é um salvador da pátria, na polícia militar. Vende-se a ideia de que a ação dele individual vai salvar a sociedade do mal. Isso parece desenho animado, mas, infelizmente, é a vida das pessoas, né? Essa é uma ideologia muito forte de que ele vai salvar. Ele não é visto, então, como um agente público que toma ações racionais, mas ele é visto como um vingador da sociedade. Ele se constitui nas suas culturas organizacionais internas e muitas delas não em todas, evidentemente. De novo, a gente com cabeça muito boa e muito preparada na polícia militar que tenta lutar contra isso. Em Santa Catarina, eu conheço coronéis. Em São Paulo, eu conheço coronéis. Em Minas Gerais, eu conheço coronéis. Gente do culpa da polícia que quer fazer diferente, que quer pensar diferente, mas ainda a lógica organizacional está nessa lógica desse confronto e desse descuido com as pessoas. E eu queria voltar de novo, quer dizer, a questão do sofrimento que esses policiais militares vivem no seu dia a dia, da sua distância da sociedade, da sua... Quer dizer, esse isolamento gera um isolamento do próprio policial e ele tem reflexos negativos para ele mesmo. Sim. E eu acho que a polícia militar, de fato, ela presta muitos serviços. Se você ligar um no avisar a qualquer momento, você vai ter possivelmente uma viatura que vai vir atender você. Mas a gente precisa evoluir. Essa polícia militar, ela precisa evoluir. Ela precisa parar de... Ela precisa virar uma polícia inteligente. Ela precisa parar de acreditar que matando e batendo ela vai resolver o problema. Certo. Porque não vai resolver o problema, tanto é que a gente continua com um problema grave de criminalidade no país. Sim, é perfeita a colocação do professor analisando essa questão da polícia militar. Eu gostaria de voltar a um ponto que o senhor falou da polícia civil que disse que ela sofre um desmanchamento, um desmantelo no Brasil. Eu gostaria que o senhor analisasse um pouco essa questão. As polícias civis nos diferentes estados brasileiros elas têm falta de efetivo crônico. Tudo bem que elas precisam também se modernizar porque as polícias civis, muitos dos procedimentos que ela faz são muito ultrapassados, são muito burocráticos ainda. Ela precisa fazer uma modernização. mas ela tem falta de efetivos crônicos, crônicos. No Nordeste, é um delegado atendendo 10 cidades, 15 cidades. Em São Paulo, na capital, você tem um delegado cuidando de 120 casos, desculpa, 1.200 casos, 1.300 casos, um delegado de polícia. É humanamente impossível que esse delegado consiga dar conta disso que ele tem na frente dele. Onde os policiais, eles são muito mal remunerados. Em São Paulo é absurdo a baixa remuneração que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem, sendo um dos estados mais ricos da federação. E a Polícia Civil é aquela que vai investigar o crime. E é aquela que é onde você vai conseguir, você deveria conseguir prender eles, esbaratar quadrilhas, prender homicidas. E a forma que os governos têm maltratado as polícias civis, a forma de desmonte que tem sido feito nessas polícias civis, tem impedido que eles trabalhem. Tem impedido que elas consigam, que essa polícia consiga dar uma resposta efetiva para a sociedade. porque ela está desaparelhada, ela está sem pessoal, ela está sem tecnologia, ela não foi modernizada. Então, assim, parece até de propósito que os governos fazem isso. Parece que não interessa mesmo para os governos terem uma polícia investigativa forte, uma polícia investigativa que pode, nesse novo Brasil que está se configurando, onde a corrupção é muito menos tolerada do que ela era no passado. A Polícia Civil seria um braço importante também para isso. Ela é um braço importante para a gente poder ter sensação de justiça na população. Sim, e que muitas vezes os casos são invalidados por algum erro na coleta de provas ou até no próprio processamento dele, que é culpa de toda essa questão que o professor fala. E aí tem um ponto que eu queria destacar também que não é apenas a Polícia Civil, a Polícia Científica do Brasil está muito, muito, muito deteriorada. Nós não estamos investindo em perícia, nós estamos investindo pouco, falta pessoal, falta material. É assim, você vê os peritos como eu milito nesse campo, eu converso com bastante peritos, você vê gente muito bem formada, muito inteligente, com muita vontade de trabalhar, mas sem as condições materiais para isso, sem a condição financeira para isso, tendo que fazer muito laudo, tendo que, não tendo efetivo adequado para cumprir as funções que tem para cumprir. Você pega uma cidade como São Paulo, às vezes você tem dois, três peritos rodando a cidade com muitas ocorrências acontecendo em várias regiões da cidade. quando você tem um corpo na via demora. Em São Paulo, quando é um homicídio, eles vão junto, na verdade, mas quando não é um homicídio de autoria desconhecida, quando não é um homicídio de autoria desconhecida, às vezes fica oito, nove, dez horas até chegar, um perito ter condição de chegar para fazer essa ocorrência. Isso se repete no Nordeste, isso se repete no... E aí, se eu não produzo prova pericial consistente, eu tenho dificuldade de ferrar a condenação na justiça. Então, a gente fica num ciclo vicioso onde é fundamental a gente ter uma polícia científica também que esteja bem trabalhando, bem equipada, com policiais recebendo bem. Eu preciso ter policiais que recebem um bom salário para que esse policial não fique vulnerável ao bico, porque eles morrem muito em situação de bico, para que esse policial não fique vulnerável a ter que dedicar o tempo de descanso dele para conseguir colocar a comida na sua casa. Então, assim, a sociedade precisa cuidar muito mais dos policiais, da mesma forma que a polícia precisa cuidar muito melhor da sociedade. E esse ponto da polícia civil é fundamental, me parece, porque muitas vezes isso não é o enfoque, se fala muito da violência da PM, conforme a gente conversou, mas não se fala muito dessa questão que é fundamental, me parece que... Sim, sim, sim. Ela tem sido esquecida a polícia civil para a sociedade, a sociedade, acho que ela não tem visto, a sociedade já não registra muita ocorrência, porque já está descrente mesmo, já não vai funcionar, já não vai funcionar, a gente criou um ciclo de descrença por uma destruição da polícia civil, efetiva. Na década antes da ditadura militar, as polícias civis eram fortes no Brasil, os investigadores eram fortes, eles eram investigadores quase britânicos, a imagem, e a gente passa depois pela ditadura, onde a polícia civil de fato teve um trabalho que não foi auspicioso, junto com a repressão, depois ela virou uma carceragem, a gente tinha um monte de presos em delegacias, e depois ela vai começar a investigar, mas aí sem equipamento, melhorou, é claro que evoluiu o equipamento da polícia civil do que era para hoje, mas você tem policiais civis, por exemplo, que estão em São Paulo que está muito envelhecida, que não tem reposição de pessoal, e aí vai gerando muita desvontade de trabalhar, é muito difícil ser policial civil, assim como é difícil ser policial militar também. Eu gostaria de abordar uma questão que interessa para o ambiente acadêmico aqui, professor, como que é estudar essas organizações, como obter os dados, é preciso fazer um trabalho um pouco de jornalista, às vezes, ser um pouco investigativo para você conseguir ter acesso? O tipo de trabalho que eu faço é etnográfico, então quando eu acompanhei, eu fui ao cotidiano dos policiais, acompanhava eles, ia para os locais de homicídio, ia para os locais onde tinham que fazer operações policiais, então assim, porque eu sou um pesquisador qualitativo, então para mim é interessante, eu gostei muito, é uma experiência interessantíssima estudar uma organização policial, eu fui muito bem recebido nas organizações policiais pelas quais eu passei, tanto nas polícias civis quanto nas polícias militares, as pessoas foram muito respeitosas, deu para você ter um diálogo muito profícuo com esses policiais, porque a gente, como pesquisador, a gente pode se tornar a voz desses policiais, porque os policiais não podem falar nada, um policial militar não pode expressar a opinião deles sobre as coisas, um policial civil não pode expressar publicamente muitas visões deles sobre a sua própria força policial, e quando nós pesquisadores vamos lá, queremos entendê-los, porque eu acho que o problema do Brasil da área acadêmica com relação à segurança pública e com relação à polícia é que você tem dois extremos, na verdade não a área acadêmica, mas a segurança pública como um todo, ou você tem um grupo que é geralmente ligado à esquerda que odeia a polícia e que vai tentar ver tudo que a polícia faz como defeito, como problema, que não consegue enxergar a polícia como vítima também, mas somente como algoz, e que vai sempre fazer críticas, algumas polícia merece ser criticado, como nós acadêmicos merecemos ser criticado de alguns momentos, ela vai realizar críticas, mas são críticas que são até desleais, e você tem no outro lado as pessoas que são adoradoras da polícia, que são os bolsonaros da vida, que vão defender uma polícia truculenta, que não vão defender uma polícia inteligente, eu acho que nós da área de estudos organizacionais, nós da administração, temos o potencial de fazer uma contribuição efetiva nesse campo tentando entender um pouco, se você vai entrar numa polícia para fazer uma pesquisa, tenta deixar o seu preconceito de lado, tenta entender por que essas pessoas pensam dessa maneira, tenta entender por que essas pessoas são da maneira que eles são, que eles pensam e veem o mundo da forma que eles veem o mundo. Quando eu tive a honra de poder acompanhar um pouco o cotidiano da polícia militar e compreender, você começa a ter uma dimensão muito complexa do problema. se eu faço críticas à polícia militar como eu faço muitas vezes, é no sentido de que a gente tem uma polícia militar melhor para os policiais, para a sociedade, para todos nós. A polícia civil já é muito mais tranquila para você fazer pesquisa, o acesso é muito mais fácil, mais transparente, ela é uma polícia mais aberta, me parece. Pelo próprio caráter civil, é tranquilo você entrar, conversar, deve um certo tempo você ganhar uma confiança, evidentemente, porque é uma matéria muito delicada, mas ela é mais aberta, ela consegue nos receber melhor como pesquisadores, eu acredito. A polícia militar nos recebe muito bem também, ela é muito educada, nos corteses, eles são pessoas muito... Mas ela é um pouco mais, pelo jeitão dela, ela é um pouco mais difícil, ela é muito refratária às pessoas de fora, porque ela sabe que tem coisas que a gente vai acabar criticando mesmo, porque não tem como concordar, mas eu sou otimista, eu acho que a gente pode esperar melhorias no cenário das polícias no Brasil, eu acho que a gente pode, acho que tem uma geração nova entrando nas polícias, pessoas de uma nova geração com uma outra formação, já com uma formação universitária mais avançada, pessoas que não aceitam muitos dos abusos que acontecem hoje, então, assim, essas novas gerações que estão entrando na polícia, eu acho que elas vão ser capazes de construir uma nova polícia, acho que a gente mede o desenvolvimento de um país pela forma que os policiais são tratados e pela forma que a polícia trata a população. Certo, então é possível que a gente tenha melhorias, como o professor coloca. Olha, eu acho que o Brasil, apesar de tudo estar melhorando, ele não está piorando, eu acho que a gente está evoluindo como país, eu acho que, apesar de ter todos os problemas... É uma visão necessária, sim, 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 a gente tem um monte de problema, não são poucos os problemas, segurança pública até em frangalhos, no curto prazo, no médio prazo eu não consigo ver nenhuma saída efetiva, mas eu acho que na medida que o país for se desenvolvendo, na medida em que a gente conseguir ter mais gente educada, na medida em que a gente conseguir ter... porque, assim, eu acho que a grande... O X da questão no Brasil hoje é a melhoria dos serviços públicos para a população. A população quer ter um bom hospital, ela quer ter um bom transporte público, ela quer ter uma boa polícia. Ela não aguenta mais isso que está aí. E eu acho que as mudanças que estão acontecendo agora, elas são mudanças que podem gerar uma melhoria dos serviços públicos e vai afetar a polícia, claramente. Certo? Vamos esperar que aconteça tanto, então, professor. Muito obrigado pela sua presença hoje, pela sua visão, por trazer essas elucidações nessas questões tão importantes para a nossa atualidade. Muito obrigado. O Noevo Debate de hoje fica por aqui. Lembrando que, na página do Noevo, você pode encontrar mais informações sobre esse assunto. E curta a gente também lá nas redes sociais para assistir esse e outros programas. Eu volto na semana que vem com mais um Noevo Debate. Tchau, tchau. Tchau, tchau.